Os atletas de basquetebol do Dragon Force visitaram a escola EB1 de Monte das Cruzes para o projeto de educação postural. André Bessa, João Ribeiro, Miguel Queiroz, João Galina Ferraventura e João Grosso foram os professores e ensinaram aos mais novos a terem uma postura correta. Por vezes é difícil ensinar às crianças como se devem sentar ou como devem utilizar uma mochila, mas tendo uma pessoa que é uma referência para eles, que é um exemplo, cabe por ser mais válido para passar a mensagem e acho que isto é muito importante para as crianças saberem e para melhorar a postura delas. Também já tivemos estas idades e todos passamos por isto, temos mais posturas, mas sempre foi uma bizarra e a gente tenta sempre tentar fazer o melhor possível, estarmos sentados direitos para também na nossa vida de atleta influenciar muito, não tem problemas. Tu trazes todos os dias o Cascol do Porto ou é só hoje? É só hoje, mas vou com ele aos jogos. E porquê que trouxeste hoje? Porque sabia que vinham aqui os atletas do Futebol Clube do Porto. Esta iniciativa já dura há três anos com a parceria do Futebol Clube do Porto e a Câmara Municipal da Maia. É extremamente bom e benéfico porque devemos adultos, atletas, indivíduos que são reconhecidos pelos meninos, a transmitirem noções de boas práticas em saúde, neste caso da postura. O feedback tem sido positivo? Muito positivo. As escolas estão sempre expectantes a ver quando é que lhes sai no sorteio vir o Futebol Clube do Porto a uma das escolas. Temos 42 escolas, já fizemos bastantes escolas, mas ainda muitas mais há para fazer e estão sempre expectantes a ver quais são os jogos que sairão no sorteio do próximo ano. Os atletas deixaram ainda um convite aos alunos. A verdade foi o convite, também brincámos um bocado com esta situação, que se tinham que portar bem, tinham que se tentar direitinhos para aí poderem ir ver. Esperámos que eles apareçam, essa é a ponteira do apoio dos mais novos. Os alunos de Monte das Cruzes poderão praticar uma boa postura já neste sábado, no jogo entre o Dragon Force e o Ginásio Figueirense, no Dragão Caixa.